O Coroatana TV está na Casa Sampaio, porque a partir desta segunda-feira, a Casa Sampaio promove 3 dias de ofertas, 16, 17 e 18 de setembro. Está lhe dando oportunidade para você comprar a sua cama, box e o seu colchão Onix pelo menor preço. Só para você ter uma ideia, na compra à vista você tem 30% de desconto. Parcelado em até 7 vezes, você terá 20% de desconto. A gerente da loja, Leis Angela Mendes, fala dessa promoção que começou nesta segunda aqui na Casa Sampaio. São 3 dias de festa e oportunidades imperdíveis para toda a população coroataense aproveitar esta promoção e adquirir o seu colchão ou mesmo trocar o seu colchão. Uma parceria que deu certo foi Onix e Casa Sampaio. E esses 3 dias nós estamos com ofertas imperdíveis para você aproveitar toda a linha de colchão Onix, colchões, Unibox e Box da Onix com 30% de desconto. Ou se você preferir comprar no crediário próprio da loja, você ganha 20% de desconto. E parcelamos ainda em 7 vezes, uma pequena parcela em 6 vezes no seu carnê. E nos cartões de crédito, você ganha 20% de desconto e parcelamos direto em 7 parcelas. Então é uma oportunidade única, imperdível, uma promoção já mais vista em Coroatá, né? É onde Casa Sampaio tem coisas que só a Casa Sampaio faz e Casa Sampaio é onde o melhor custa menos. Podemos dizer, todas as sessões da loja nós temos promoções. Você vai comprar o seu refrigerador, você vai comprar o seu fogão, a sua lavadora, que nós temos lavadora de 550 reais, com capacidade para 10 quilos, por apenas 399 reais. Você também vai comprar mesas Capesberg de 4 cadeiras, tampo de vidro, com desconto de 20% e ainda parcelamos no carnê da nossa loja. Você dá uma pequena entrada e parcelamos ainda em 9 vezes, que é em 10 vezes com desconto e sem juro. Também você vai comprar mesa aço nobre, tampo de vidro com 6 cadeiras, também com desconto e parcelamos no crediário próprio da loja ou em qualquer cartão de crédito. Você vai comprar também um lindo estufado Topazio 3x2 lugares, com 20% de desconto, parcelando no carnê. Você também vai encontrar vários modelos, mas vamos citar e mostrar para vocês um lindo estufado da Somopar de Canto, também com 25% de desconto e parcelado em 10 vezes no cartão de crédito ou no crediário próprio da loja. Então venha cliente amigo e conheça todas as nossas ofertas, todas as nossas promoções que são imperdíveis. Tem coisas que só a Casa Sampaio faz. Confira e venha, confirme e comprove. Nós estamos aqui a lhe esperar. Venha para cá. Então não perca tempo. Venha para a Casa Sampaio conferir todas essas novidades que só a Casa Sampaio oferece a você. Você vai chegar aqui, vai conversar com os vendedores, vai tomar um cafezinho com a gerente Elisângela Mendes e fazer a sua compra. Casa Sampaio, onde o melhor custa menos.